Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, desde já muito obrigado pelos comentários, pelos likes e compartilhamentos, que claro, como vocês sabem, ajuda demais no engajamento do canal, é muito importante. Então gostou do nosso vídeo? Ajude, apoia aí com like, você já está recompensando demais aí o meu trabalho e comentários também galera, até para eu estar conhecendo vocês, é muito bacana, através dos comentários eu acabo conhecendo vocês. Galera, hoje temos um vídeo muito especial de uma picape da escala 1x27, muito legal, é da Mercedes, a gente vai estar olhando ela aí, inclusive tem até vídeo de uma aí no canal, é a mesma só que de escala menor, 1x32, então tem bastante diferença de um para outra, eu não lembro, acho que eu devo ter feito ela com mais alguma outra picape, mas é muito bacana, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo, essa aqui ó, é da escala 1x32 e eu vou estar mostrando para vocês a da escala 1x27, então é muito bacana, acompanha esse vídeo, tá muito legal, fiquem com o vídeo, fui! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas eu sei que tem só mais esse mês Então aproveite Ele está eliminando os estoques Então ela deve estar numa bela Deve dar um belo desconto aí Para quem quiser estar comprando esta bela miniatura E olha Eu sempre vi Dessa miniatura da Scala 1x32 E já achava muito legal Tanto que eu tenho uma aqui Mas essa aqui da Scala 1x27 Bom, vocês vão acompanhar o vídeo Vocês vão ver É muito bacana os detalhes Inclusive Ela tem Santo Antônio Que é da Scala 1x32 Não tem Eu vou ver se eu consigo deixar no card aí embaixo Tá galera Para vocês até ter um comparativo Quando eu filmei ela Da Scala 1x32 Para vocês verem A diferença da menorzinha Para a maior aqui Da Scala 1x27 Meu, é muito bonito essa picada Viu Rapaziada Eu vou confessar para vocês Se tivesse espaço aqui Eu até estaria pegando uma para mim Gostei demais mesmo Bom Querem entrar em contato Querem comprar esta bela miniatura Olhem aí abaixo Na descrição do vídeo Tá Vou estar deixando todos os dados Todos os dados Da loja Puro hobby Aí Abaixo Na descrição Do vídeo Então vai ter WhatsApp Instagram Facebook Enfim Todas as páginas Aí Os meios de comunicação Da loja Vão estar aí Abaixo Na descrição do vídeo Bora lá Ver esta bela miniatura Com vocês Olha só rapaziada Que bonita Né Ó Que detalhe bacana Esse aqui ó Deixa eu bater na câmera Para variar Ó Ela mexe As rodas Estersa Olha só Que legal Para a direita Para a esquerda Muito bacana Né As rodas São de borracha Tá Elas giram Individual Ó Tá vendo Individual Cada uma Olha que legal Ó Bacana Bem legal Bem legal Né Rapaziada As portas Abrem Olha os retrovisores Que legal Bonita Né Rapaziada Ó Bem feitinha Ela abre As portas Ó Olha por dentro Que bacana Olha lá Outra Porta Ó Ó Tem até Ali ó Tá vendo Ó Uma tela Lá Quantos polegadas Será que é Hein Olha lá A tela lá De Rádio Né Muito bonita Bem detalhada Ó O vidrinho Aqui né Simulando o vidro Né No retrovisor Olha lá Bem bacana Bonita Viu rapaziada Uma bela Miniatura Ó Aqui o tanque De combustível Santo Antônio Olha a capota Aqui ela tem Uma Algo especial Para abrir Né Ó Caçamba Você puxa Para cima Ó Tá vendo Ó Ela libera O pininho E aí você consegue Abrir Olha só Que bacana Né Rapaziada E aí você consegue Travar a caçamba Puxa para cima Ó Ó Travou Aí ela não abre Sensacional Né Ó Acrílico Uma bela miniatura Viu galera As partes Em metal Ó Simulando o sensor O sensor de estacionamento Vamos ver se na frente Também tem Não Acho que na frente Não vai ter O sensor de estacionamento Né Mas simula o lavador De farol Ó Rapaziada Que picape chique Da Mercedes Pena que ela não abre O capô Se abrisse o capô Se abrisse o capô Ia ser 100% Claro que observei Ó Tem dois Negócios aqui De tech de combustível Que estranho Né Ó Quem souber o motivo As portas De trás As portas de trás Não abrem Né Mas ela simula Quatro portas Muito bonita Pessoal Ó O vidrinho Né Vascula Atrás Claro que Não Só simula Né Não 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 abre Se abrisse Pelo amor de Deus Talvez é um por 18 Quem sabe Né Se existir Essa daqui Um por 18 Mas deve ser caríssimo Né Pessoal A parte de trás Aliás A parte de baixo Né Olha lá Dá o L Olha os pneus De borracha Bem bacana Aqui ela não fala A escala dela Mas na caixa ali Ela fala É um por 27 Tá pessoal É Tô tentando Localizar aqui Mas Aqui não tem nada Que fale A escala dela não Só a caixa Mesmo dela Aqui Que fala Que é um por 27 Galera Ó Uma bela miniatura Viu Gostei demais Muito bonita Bem feitinha Gostou Gostou Entra em contato Aí abaixo Na descrição Do vídeo O valor dela Galera Vê lá Com o Brunão Porque como ele tá Ele se desfazendo Né Das miniaturas Com certeza Deve ter um belo desconto Aí pra você estar Adquirindo Essa bela Picape É isso aí Meus queridos Ficam com Deus Obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fuuu Tchau